Oi, amores da Tia Tia, tudo bem? Olha que legal! Nós vamos falar hoje, ó. Amizade! Quem aí tá com muita saudade dos amigos, hein? Eu estou com muita saudade, porque os meus alunos são todos os meus. Vocês sabiam o quanto a gente precisa de um amigo? E essa música, quem conhece aí? Canção da América, de Milton Nassimil. Eu acho que muitos de vocês ainda não conhecem, mas a Tia Jaca vai cantar, não sou muito boa de contar. Vocês já sabem, eu já cantei na sala com vocês, a chave braça, mas não tem nada disso. A Tia Jaca vai cantar agora, só para você perceber o quanto que é legal essa música, tá? E o quanto que ela fala da importância de um amigo. Preste atenção. Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete chaves, dentro do coração. Assim falava a canção, que na América ouvi, mas quem cantava chorou, ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou... Tio Bruno tá batendo o palco, meu amigo, você nem sabe. Olha só, preste atenção. Deixa eu achar que vai sentar. Pra falar uma coisa muito importante. Além dessa música maravilhosa que passa décadas e a gente percebe. Se você puder, escuta na sua casa, põe ela pra você perceber a letra, escuta com o papai, com a mamãe. Porque é uma canção da América de mil do nascimento, não é pouca coisa. Vocês sabiam disso? Há muitos segundos anos ele criou essa música pra perceber o quanto é importante uma amizade. O quanto é importante ter alguém em que você possa pensar de verdade. Nessa segunda-feira que passou, dia 20 de julho, foi dia do amigo. Você mandou aquela mensagem legal pro seu amigo? Você recebeu alguma mensagem bem legal de uma amiga ou de um amigo seu? Não! Mas não tem importância, todo dia a dia, de você demonstrar o seu amor, demonstrar o seu carinho ao seu amigo ou a sua amiga. E o papai e a mamãe são os melhores amigos. Vocês sabiam? Eu tenho certeza que vocês podem até entender 100% disso. Mas quanto mais vocês vão crescendo, mais vocês vão percebendo que o pai e a mãe são os melhores amigos. Porque eles são as primeiras pessoas que querem o seu bem. São as primeiras pessoas que dão forças quando você cai, que dão forças quando você está assim, ó. Não está bem ou quando está bem também. Tá? Então, olha lá. Lembra disso aqui? Na próxima aula, nós vamos falar também sobre a amizade. Aonde? Lá na página 16. Não é para abrir seu livro agora. A tia Jep está só lembrando que nós vamos falar da família da casa da esquina. Olha só. Às vezes a gente tem parentes, às vezes a gente tem amigos que não são tão próximos quanto alguns parentes. Não é? Ou tem os parentes que não são tão próximos quanto os amigos. A gente tem muitas pessoas que a gente considera como família, não é? Então, presta muita atenção que semana que vem a gente vai pegar o nosso livro e voltar na nossa história. Tá bom? Lembra? Não esquece de fazer essas atividades todas. Todas, todas. E além das atividades, pensar, perceber, escutar. Lembra dos sons musicais da aula de arte dessa semana. Lembra da música da canção. Canção da América do Mundo Nascimento. Lembra de todas as histórias que a tia Jep, que a tia Yolanda contou para vocês. Tudo isso é muito importante porque vai estar tudo salvo. Além de ficar primeiro salvo na sua memória, vai ficar salvo nas nossas fichas para que você esteja lá com a sua notinha muito, muito legal. A sua notinha esteja, ó, desce para o segundo trimestre fechar com chave de ouro, tá? E tudo isso aqui, ó, da nossa letra, dessa música, você vai perceber. Hoje não temos lição de casa, de literatura. Mas a lição de hoje é simplesmente ouvir a música Canção da América do Mundo Nascimento com o seu pai, com a sua mãe, com quem? Buscar, sentir essa experiência de uma música que a gente não está tão acostumado, tá bom? Um mini beijo para todos e até a próxima. Tchau, tchau!